Meus amores, finalizando aqui o Arena, Arena Javier Thai, com chave de diamantes, é isso mesmo. Hoje, sábado, sábado dia 26 de junho de 2021, é isso mesmo. Olha só, Renatinha está aqui com ele na nossa segunda edição. Eita torneio que pegou fogo, meu Deus. Meus amores, a Renatinha está aqui com ele, da classe A, que desfez aí uma disputa de cinturão, 60 quilos. Masculino, para começar tudo do zero aqui, do Arena Javier Thai, é ele, o atleta Harley Igor, da equipe Tiger of Fight. Harley, como assim, cara? Vamos combinar, o Edekalista é raçudo demais, e como é que você deu conta do cara? Eu não vou mentir para você, não. Nossa, que luta difícil, ainda mais com aquela base canhota na frente. Deus me livre. Foi um tal de toma lá, dá cá, não foi? Não, na hora que começou a me dar muito chuto nos braços, eu falei assim, cara, eu tenho que recuperar isso. Não, vou perder, velho. E eu peguei e comecei a chutar também, de qualquer jeito, para ver se entrava. Mas é muito forte, o moleque é muito forte, raçudo. Foi os cinco rounds de guerra o tempo todo, foi prometido na pesagem. Teve algum momento que você pensou, hum, o jogo vai virar? Foi, quarto round, quarto round, né, Erick? Foi, quarto round. Justamente quando o bagulho vai esquentando. É, primeiro só, pum, me deu um direto, aí eu falei, ixi, me nocauteou. A gente falou assim, ah, mas não vai ser fácil assim não, vai ser sofrido. Aí eu meti os cotovelos nele, mas não cortou, coisa que eu estou indo embora revoltada com isso. Deus me livre. O que? Você está revoltado com o que? Fala para a Renatinha. Cortou ele, eu fiquei puto. E nem você. Eles estão intactos, quem vê assim até parece. Foi guerra, foi top, foi excelente, o cara é muito forte, respeito demais ele. Agradeço pela oportunidade, de novo, pelos meus apoiadores, lá de Senador Canedo, pelo Hércules, pelo Cleberson também que me ingressou no Muay Thai. Eu agradeço todo mundo que me ajudou bastante aí, o John, o pessoal da Tiger of Fighters, e é isso aí. Muito treino nos bastidores? Treino, muito treino, muito treino. Eles não me deixam nem um pouquinho descansar. Altamente pedreira? É, já está marcando para a segunda-feira já voltar no 12. E agora, galerinha, está aí, essa criança linda, maravilhosa, no peito dele. Segura que a terceira edição está esquentando e está com tudo. Vamos dar um tempo com essa pandemia, para a gente poder pôr o público, para ter palma, beijo, sorriso e abraço, é isso que é bom na vida. Meus amores, a Renatinha vai deixar o microfone aqui com vocês, dá aquele oi de alegria, porque hoje é sabadou e você ganhou, a Renatinha foi! Primeira vez, só agradeço a todos pela oportunidade, valeu galera que apoiou nós, equipe do John aí, valeu John, Thaís, obrigado a toda a galera do CTC Massage, equipe Tiger of Fighters, estamos juntos! Um, dois e... Valeu hein galera! Valeu, até a próxima edição! Fui galera!